Como falar de um caruru, um acaradião, um abará, um patapá, sem lembrar do azeite de Dendê? Ele é uma oleaginosa muito produtiva, tem a distribuição, comercialização o ano inteiro, não tem a entre safra. Isso é muito importante para a economia, para o lado social, ecológico. O Dendê é um dos óleos mais cultivados no Brasil, só perde para o óleo de soja. Ele é riquíssimo em vitamina E, vitamina A e beta-caroteno. Vitamina E e beta-caroteno são antioxidantes superpoderosos, a vitamina A é muito importante para a saúde da nossa visão. É um óleo, uma gordura saturada, mas ela é muito gostosa e a gente não precisa ter medo dela. A gente pode implementar o azeite de Dendê no nosso dia a dia, para variar o sabor, para trazer mais nutrição. Não precisa ter medo de comer um acarajé. E o azeite de Dendê, esse daqui, vermelhinho, ele é feito a partir da polpa do dendeseiro. Quando você quebra esse fruto, você vê a polpa bem amarelinha, laranjada, quase vermelha assim. E é daí que se extrai o azeite de Dendê. E da semente, a gente extrai o óleo de palmiste. Então, são dois óleos diferentes, que são utilizados na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica, na fabricação de combustível. Então, tem muitas e muitas possibilidades de uso. Acho que vale a pena experimentar, vale a pena introduzir no seu dia a dia. Dizem que o Dendê chegou aqui no Brasil através das mãos dos escravos. Principalmente os escravos que vieram de Angola, de Moçambique. Trouxeram junto com eles as sementes de Dendê, a semente do dendeseiro. E plantaram os primeiros dendeseiros aqui no Brasil, na região da Bahia. Preciso agradecê-los por termos dado essa riqueza, compartilhado essa riqueza com a gente. Porque esse óleo é muito gostoso, muito saboroso e super nutritivo. Então, espero que vocês experimentem e gostem. Uhul! Ah, gente, que maravilha! Farofa no Dendê. Hum, isso aqui é muito bom. Lá, 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 lá. Xangu, á, ganju. Á, ganju, xangu, á, lá, lá.